E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos em mais um jogo de The Forest E muitas pessoas vieram falar pra mim, ah, quais isso, aquilo, não sei o que, pá Mas é o seguinte, mano, é, eu assisti três vídeos, acho que foi, quatro, não sei, menos, eu não lembro De The Forest, e esses vídeos foram apenas, opa, que porra é essa? Ah, que porra é essa aqui na direita, tô piscando aqui E eu assisti uns três vídeos, mais ou menos, eu vou tentar dormir aqui, vamos ver se eu vou dormir, se eu vou me lascar Vamos ver, vai dizer que dorme, deixa eu ver Tô travado aqui É, tô, acho que bugou aqui É, acho que eu tô bugado Ah não Não tô não E assim, um desses vídeos que eu vi, eu vi um cara fazendo a base dele É Lá na praia E Eu achei interessante essa Vou cancelar isso aqui Eu achei interessante a ideia dele de fazer a base na praia Porque Tinha Bastante água limpa Ali próximo Ah, tinha Como ele fazia aquele barco Pra dar rolê por ali e tal Os bichos ficavam mais difíceis de chegar Porque os bichos morrem afogados, então eles tinham que vir pra cima mesmo Então eu achei interessante essa ideia que ele fez Ah O problema aqui do The Forest ainda É um problema Isso É um problema É Não tem como Você Desmontar as construções ainda Então tá vendo, tudo isso aqui que eu fiz, ó Eu vou perder tudo Ô cacete Vamos ver Puta que ó B review É, cuzão Inventário Opa, cadê o... Vamos testar Vem, vem aqui Vem com risão Vem Então, uma das coisas que eu... Ih, que cuzão Ih, assustei, porra Toma Toma Ô, caralho Que... Ô, cacete, vou morrer Ai, cacete, mano Merda Vou sair dessa bosta logo Antes que eles venham pra cima de mim E eu me foda Não quis Me fazer Transformar eu em rango Né, não quis fazer farofa de risão Se fudeu Ah, tá bom Se liga aqui Eica, porra Morri Ai, que bosta Tá, ou que eu tirou de novo Ou não Que eu tirei É... Enfim Esse negócio de osso aí não é muito bom não Eu pensei que fosse melhor do que o... Machadinho, mas não é não Mas enfim O que que acontece É... A posição que eu tô ali é muito ruim Você vê que eu ainda não consegui fechar É... Então assim É complicado, entendeu Então o que que eu vou fazer Eu também vi Um cara comentando Que a melhor coisa a se fazer Quando vir uma patrulha Ou alguma coisa É vazar E eu... E sabe que eu... Oh, cacete O que aconteceu aqui E sabe que eu tô tendencioso A acreditar no cara Porque... Eu acho que... De fato Tá, tô dando uma olhada aqui Não, desliga aí Não fica gastando o Bic, não Não fica gastando o Bic, não Cadê... Build, Fire Basic, Fire Vamos ver se a gente consegue fazer um aqui Aqui Vou pegar uns sticks aqui Legal Bem De certa forma Nós estamos Ó Relativamente Protegidos Mas Ó, vamos lá E aqui Vou beber a água Aí bebemos a água Vamos pegar a panela Tem uma comida aqui Já era Vem, vem Cuchou 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 é mal Então o que eu tô pensando em fazer? É... Eu vou... Eu vou pegar E vou... Opa Pô, merda Errei Então Eu vou pegar... Caralho Era tudo que eu precisava Passar o pé em cima do fogo Isso aqui Isso aqui é a posição dessas... Dessas coisas aqui é horrível, né? Ah, tá Guarda aí Ah, o que que é esses bagulhinhos aqui? Dá pra pegar eles? Não Ah, mas é bonito isso Isso Os hogalumes Ah, como assim? Viu? Deu uma lagadinha E eu perdi o bicho Opa Viu ali? Ó Olha o filha da puta Passando ali Pau no cu do caralho Ah, eu tô muito lerdo, velho, hoje Pelo amor de Deus É, o maluco saiu fora ali Ah Tá bom Puta que pariu, mano Puta, tô coberto de sangue É, que beleza Vamos lá, corridinha Até essa água aqui Só que aqui Tá ruim Porque eu não consigo beber Será que do outro lado? Opa Ah, não Que impressão que eu tive ali Olhando ali Daquele lado ali Que eram Que já eram os filha da puta Já Olha Olha Embaixo dois Filha da puta Vamos Vamos lá Vamos lá Pois eu tenho que pegar essas Quando for Quando chegar de dia Eu vou correr Numa Numa condição assim De achar Água limpa Achei água limpa Eu vou montar a base Opa Vamos ver se não tem nenhum Filha da puta ali Não Opa Tem um ranguinho aqui Ó E aí Não vai passar o mouse Em cima de nenhum Não Aí Comi Bem A noite Demora A lua ali ainda Ela descendo Dizek skin Aí Cove red In blood Again Opa Tá Tá louco mano O rapá fora O rapá fora O rapá fora Tá louco mano Esses malucos aqui Os caras Querem meu Toba mesmo Mano Ah mano Vai lá Ficar querendo Aqui o risão mano É só Só saída mano Na entrada aqui não Vai se foder Vamos dar uma nadadinha aqui Aí Opa Opa Vê Opa O filho é da puta ali Já sumiu Fora Olha Olha o mano Aí não hein Aí vai ser Esquema tá bruto Como é que tá a lua Olha o sol ali Ameaçando A pensar em surgir Vamos subir Na humildade Opa Ficar de olho aqui Ótimo Ótimo G G G Não quero carregar Essas merda Por enquanto G G Joga fora Tudo essas merda Também não posso Pegar mais carne Mesmo eu jogando Fora Aquilo Aí vai começar Não pôr do sol Oh, desliga isso aqui, porra. Tá louco, mano. O que é isso aqui? Tree, left, glove. Tem uns molotov aqui, né? Review o relógio. Aí. Já tá nascendo. Vou na moral. Vamos na moral, porque... Não sei o que esses vagabundos querem. Quer dizer, eu sei que eles querem... Le tobe de le riso, né? Mas não vai ter toba de riso aqui nessa porra, não. Ah, rapaz! Opa. Vai vagabundo ali? É? Não, era muito vagabundo pra ser tudo... Não, não é, não. Moralzinha. Tá vendo, bicho? Porque eu sou um amante da natureza, entendeu? Eu não vou ficar matando os coelhinhos. Aparentemente, os vagabundos não estão aqui, não. Vou pegar essas toras aqui, essas... Vou pegar um snackzinho. Vamos salvar o jogo. Vamos aproveitar que tá cedinho, bem de madrugada. Esse aqui foi totalmente no... Ah, vem aqui coelho. Mas eu vou fazer o ensopado de você. Já foi. Nossa, olha eles ali embaixo. Se eu achar uma tartaruga, aí eu volto pra base. Mas tá difícil de achar tartaruga. O que que é ali? O jacaré? Olha os... Olha o vagabundo ali do outro lado, tá vendo? Tá vendo? O que que é isso aqui? É... Tá acabaria ali. Tô com a pele do lagarto. Às vezes atravessando o rio, talvez do outro lado a gente consiga a água. Aqui tá difícil, cara. O problema nosso é a água. Todo o nosso problema é a água. Ah, daqui a pouco vai começar a dar pau na água. Aí, ó. Vai se fuder de novo. Ai, tomar no centro do toba. O que que tem ali, mano? Vamos ver se aqui dá pra pegar água aqui. Não. Não. Aqui não dá pra pegar água. O que que tem nessa cabaninha aqui? Aqui não dá pra pegar água. Find clear water to drink. Aqui não é soja. Aqui não dá pra pegar água. O que é isso aqui é pedra, pedra não precisa de pedra Ah, essa é a venenosa, que merda Ah, cadê a frutinha? Olha o meu blueberry, que tem uma aguinha E aí 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 Nossa, olha Região fudida, né cara E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Está dizendo que ali não dá para... Ah, ali também não. Vamos nadar até o outro lado. Que bosta. Eu estou apertando o E aqui para ver se ele dá uma nadada, mas nada. Se ele bebe essa água, não é não. Vamos lá. Água. Está dando um pau de água. Você vê, né? Olha a quantidade de água que tem aqui e ele não deixa a gente beber. Vamos ver se nesse pedaço onde eu estou aqui dá para beber água. Vamos, Fela. Anda, mano. Que nada... Nada dores de bosta que é esse aqui, hein? Porra, mano. Preciso de uma tartaruga. Que é isso. É a tartaruga. Dá para a gente voltar para aquele lugar que a gente está. Olha, só tem... Essas plantinhas aqui. É foda. É... Onde tem a plantinha não dá para... Nossa, olha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que logo a gente encontra água. Ali tem outro acampamento deles. É... É assim, a gente encontra em água. O que é isso aí? Aqui é a panela. Ah, tá foda, mano. Você vê a água, a água, a água, a água. Cadê? E não tem como pegar. Será que isso aqui é bug do game? Essa água é cristalina, né? Por que não daria pra pegar, né? O que tem aqui? Não pega. O rapaz no fórum tá me ajudando pra caramba, tá me dando várias dicas. Ele falou que fica aqui nos acampamentos as cordas. Pia. A mesinha aí. Mais um. Opa. Opa. Eita porra. Eita caralho. Sai daqui, filho da puta. Vai porra, corre, corre. Apaga, apaga. Eita caralho. O bagulho ali. Nossa, mano. Ali realmente é onde os caras fazem o rango deles mesmo, hein? Puta que pariu, bicho. É, aqui não é um lugar muito bom pra ficar não, hein? Ainda mais com aquele gigantão ali de 500 pernas. Olha aí, velho. Tá louco. Acho que a gente começou a chegar perto de alguma coisa. Tá certo que a gente tá tentando achar nosso filho, né, mano? Então... Se ele já não virou rango... A armadura segurou a gente um pouco. A primeira vez que eu trobar esse maluco, eu vou jogar o molotov na cabeça dele e quero ver. É, mas aqui não tá uma boa não, viu? A gente vai ter que sair daqui. É, aqui... Deixa eu ver como é que tá o céu já. Ixi... É... Bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, pessoal. E no próximo episódio a gente vai na loucura que eu preciso encontrar uma fonte de água potável que tá bruto. E, de preferência, longe desses brutão aí, né? Valeu, galera. Abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.